Ah, eu não estou conseguindo, adorei. O que é isso? O que é isso? O que será? Para! Eu não vou ler não! Por que? Porque tem vários desse que aparecem. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui terminando de me arrumar pra ir lá pra casa da minha prima, porque hoje a gente vai reagir a como o material dela ficou no meio do ano, gente. Só que ela ainda não sabe desse detalhe. Eu só disse pra ela, Sarinha, vai se arrumando que daqui a pouco eu vou aí na sua casa pra gente gravar um vídeo pro meu canal juntas que ela adora aparecer por aqui, gente. Então ela já ficou super animada e ela tá lá já se arrumando também. Mas, gente, tem um porém. Eu não vou só reagir ao material escolar dela. Eu vou fazer umas trollagens com ela também porque a Saran chega aí, gente, dos crushzinhos da escola. Ela sempre tá contando pra gente algumas historinhas de receber cartinha e tudo mais. Então hoje, o que eu vou fazer é escrever uma cartinha aqui pra ela, fingindo ser um admirador secreto da escola, pra gente ver qual que vai ser a reação dela, gente. Eu tô muito animada, acho que vai ser muito engraçado. E aí também acho que vou procurar algumas outras coisinhas pra colocar na mochila dela antes da gente começar a gravar. Alguma chupeta, alguma coisa assim, eu vou procurar pra gente ver o que ela vai dizer, o que ela vai se explicar, gente. Vai ser muito legal isso. Então antes de começar o vídeo, já não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, hein? Bora escrever a cartinha. Eu vou tentar mudar um pouco minha letra pra ela nos confiar. Gente, já cheguei aqui na casa da Saran enquanto ela põe o tênis dela, vou enviar a cartinha. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha prima, Sara. Sara, quantos anos você tem? Dez. Ah, esqueceu a idade! E em qual série da escola você tá? Quinto ano. Gente, ela nem sabe o que a gente vai gravar hoje, vai descobrir agora. Sabe o que eu vou fazer? Sim. Reagir ao que sobrou do seu material escolar no meio do ano. Preparada? Tá uma bagunça. Tá uma bagunça? Por isso mesmo que eu não te avisei que era pra ela não mexer no material escolar dela, a gente vê realmente como está. Posso pegar sua mochila, Sara? Pode. Eu vou pegar pra você, que é pra você não tirar nada de lá. Então espera aí que eu já volto. O material não tá muito feio. Pior que tá tão fácil, tá bem na porta da sala. Já tava aqui, gente. Muito fácil. Eu tenho estojo nem meu. Não é seu? Não, meu estojo tá lá em cima. Tá lá em cima? Você chegou do nada e eu tive que pôr de pra baixo. E agora? Temos material espalhado, ela falou lá em cima do estojo. Olha a bagunça que tá aqui. Esse lápis aqui é roubado da minha irmã. Porque o meu era um topinho. Não, pega aí as coisas que é só suco e você leva pra escola. Eu trouxe a Sara junto comigo, gente, porque ela disse que tava umas coisas espalhadas aqui e ela que vai saber o que é dela e o que não é. Então pega tudo aí, bora lá. Eu não vou ficar olhando muito porque eu preciso reagir, né? Sara já pegou os estojos dela que estavam lá em cima. E, gente, tentei não olhar muito pra poder reagir 100% real. Agora, bora começar de verdade. Eu já vou aproveitar e começar pelos estojos. Vamos deixar a mochila pro final. Vamos começar por esse estojo aqui. Que ele é muito legal. Você comprou esse ano, não foi? Não é novo esse? Ano passado. Econômica, gente. Já tá reutilizando estojo do ano passado. É isso aí, pessoal. Calmas. Olha que legal. Ele tem esses dentinhos aqui. Eu acho ele muito divertido, gente. Vamos ver o que tem dentro. O que é isso? É pra eu fazer meus paper duck, mas eu não vendo mais. O que é paper duck? É um pato de papel. Gente, isso daqui é um moldezinho de patinho de papel. Fala, faz. E você faz de várias jeitos enfeitados, né? Ela vendia na escola esses patinhos de papel. Aí, enfim. Aqui tem vários carimbos. Olha isso. Líbia Cassese Fazolim. Tá arriscado, escrito Sarah embaixo. Era de quem esses carimbos? Seu. Agora passou pra ela. Ela arriscou meu nome. Aí temos aqui o de lição de casa, um de atenção e um de S. Quero só ver se as lições de casa que você carimba, você faz, né? No começo do ano. Ah, meu Deus. Aqui temos uma cola que já tá bem no finalzinho. Pelo visto usa bastante, né? Temos essa canetinha aqui. Ela tem cheirinho de vanila. Vanila, vamos ver. Nossa, realmente tem um cheiro muito parecido, né? A minha amiga pega no meio da aula pra tirar o estresse. Relaxa esse cheirinho. Nossa, vou pegar pra mim também, então. Vamos ver o que mais... Nossa, tem mais uma. Mas essa daqui que é a de relaxar, que é lavanda, né? É, pega umas duas. Nossa, gente, essa é mentirosa. Sarah tá cheia dos cheirinhos, gente. Essa cola aqui é de melancia. Muito gostoso esse cheiro também. Essa cola aí nem era minha. Eu tinha uma cola de limonada, daí a minha amiga tinha de melancia, que é essa daí, né? Aí eu falei assim... Vocês trocaram? Ela falou, essa cola aí nem era minha. Eu já fiquei, meu Deus, essa menina tá roubando. Que isso, Sarah? Pelo amor de Deus. Mas trocou, então não tem problema. Aqui temos uma tesoura. Parece estar boa ainda. Gente, que que é isso? Essa buchinha, uma esponjinha toda suja, colorida. Que que é isso, Sarah? É porque eu uso pra fazer título. A esponja você usa pra fazer título? É, porque tipo assim, eu escrevo, aí eu coloco a cor que eu quero aqui. E eu vou carimbando, assim, fica um efeito, sei lá, de... Artístico? Nossa, esse que menino é chique, gente. E essa tampa aqui, pra que que é, meu Deus do céu? É pra eu colocar água. E aí eu pego pincel, molho. Hum, gente, temos uma artista aqui, né? Esse estoura é meio exótico. Aí essa... Nossa, esse daqui era da minha época. Eu já tive um desse. Que é assim, ó. Os dias de cera de encaixando como se fosse um ego. E aqui tem um... Não sei. O que que é isso? É porque isso daqui eu fui comprar material escolar. Aí é pra colocar no lápis pra você conseguir escrever melhor. Aí eu falei assim, olha que legal, mãe. Ela simplesmente colocou no carrinho sem eu falar que eu quero, então... Você usa? Não. Tá parado aí. É uma borrachinha pra escrever mais confortável, né? No lápis. E aí, por último, temos aqui uma washi tape bem fofinha. Que tá acabando. Tá acabando, mas tá indo um pouquinho. E, gente... Então esse estojo, ó. Achei que tá em um bom estado. Só tá um pouco sujinho, né? Tô precisando dar uma lavadinha depois nas férias, né? Pra usar pro final do ano. Mas tá tudo certo. As únicas coisas mais peculiares foram esses daqui. De resto, dá pra passar, né, Sarah? Agora vamos para o maior, que é nesse daqui que os segredos deram em estar escondidos. Vamos pegar uma folha, Sarah, pra gente testar as coisas? Ver se elas estão em condições boas pra continuar usando ou não. O que que você tá com essa cara? Tá devendo alguma coisa? Não. Não, então vamos começar pelo primeiro bolso. Tá, vamos começar analisando a parte de fora, gente? Porque eu achei esse estojo muito bonito. Olha aqui, até personalizado, escrito Sarah. Brilha muito. Ai, menina brilhosa. Olha aqui como ela tá brilhante, gente. Tá até com roupa brilhando pra combinar. Eu achei bem bonita as cores também desse estojo. Tá um pouquinho sujinho também? Um pouquinho, né? Mas não tem problema, gente. O que importa é o interior. Então vamos ver. Nossa Senhora! Essa daqui nem gosta de gato. Olha isso! Essa primeira parte é só gato. Vamos ver. Temos aqui alguns post-its de marca-página, né? Esses daqui tão bons. Tem bastante ainda de cada um. Bem fofinhos. Gostei. Esses daqui é o que? É marca-página também? Bastante página pra marcar, né, menina? E tudo de gatinho. E esse também é marca-página? Ou seja, três kitsões de marca-página. Tudo de gatinhos. Muito fofos. E esse papelzinho, Sarah, o que é isso? Ah, é porque esse daqui é complementar de outra coisa que tá ali embaixo. Deixa eu ver. Te convidei. Não conte pra ninguém, pois alguém não foi convidado. Fofoca pela metade. Não, pode se explicar. O que é isso, Sarah? É porque a minha amiga, ela convidou umas pessoas da sala. Aí ela mandou o convitinho dentro do estojo das pessoas. E colocou esse negócio pra quem foi convidado. Era uma festa secreta, gente. Só algumas pessoas foram convidadas e ela já deixou um bilhete. Não conta pra ninguém porque você tá sendo convidada. Inclusive, é amanhã. É amanhã? Eu nem sei se eu vou. A festa segredo, gente. Eu acho que eu não vou mais, não, porque eu nem confirmei. Ai, meu Deus. Mas, enfim. Já descobrimos uma fofoca aqui. Agora, meu Deus, Sarah, o que é isso, gente? É uma capivara. Uma capivara? Mas o que é isso feito? Uma pedra, capivara? É porque na aula de ciências a gente fez papel machê, eu acho. Ah, é capivara de papel machê. Aí era pra você fazer alguma coisa. Aí a professora falou assim, de quem que é isso daqui, esse formato abstrato? Eu falei assim, nossa professora. Gente, a Sarah tá num vício por capivara. É tudo capivara. Da onde que surgiu essa paixão? Eu não faço ideia. Mas temos uma capivara de papel machê. Um carmete de papel. Não fui eu que fiz, foi a minha amiga. Vamos ver se hidrata. Aqui temos um lápis branco. Com ponta meio verde. Lápis de cores. Ah, gente. Estão em ótimo estado. Alguns menores que outros, mas é normal. Olha aqui, todos bons. E é de marca boa, hein? É da Stadler. Você tá podendo, hein? Que artista. O que que é isso? Tá remendado no meio? Esse lápis, gente. Quebrou? Acho que a minha briga mais nova Vitória, ela pegou assim. Oh, meu Deus do céu. Mas enfim, se dá pra usar, ainda tá bom, né? Dá pra usar. Aí aqui temos algumas canetinhas. Tá brincando que é vai e vem. É vai e vem ou não? Como assim vai e vem? Aquelas que vai assim e volta. Não, não. Já ia quebrar a ponta da caneta dela. Já ia falar da minha época. Essa também não é. Ah, tá. Mas eu achei que era, mas parece muito. Eu tava testando. Ah, mas tem que testar só uma ou outra. Porque são muitas coisas pra testar. Aqui temos alguns. Que bom que você só testou essa. Porque tá falhando algumas. Quase todas. Nossa, gente. Que que é esse negócio bonito aqui de glitter? A Yasmin ganhou de aniversário, mas ela não usa. Vocês tão vendo, né? A Yasmin tem que ficar esperta. A gente tem que gravar um vídeo reagindo ao material dela. A gente tem que gravar um vídeo reagindo ao material da Yá pra ver se vai ter alguma coisa. Porque a Sarah pega tudo da Yasmin, que é a irmã dela. Mas aqui temos um post-it. Que essa embalagem aqui achei lindíssima. Aqui temos uma caneta. Da New Payne, olha. Que está boa ainda por cima. Veio ver que privilégio. De quem que são esses marca-textos que eu reconheço. É seu. Mas você precisa me dar um álbum que tá falhando. Essa ponta aqui também tá preta. De tanto que eu usei. Meu Deus, deixa eu ver. Gente, pra quem não sabe, eu tenho uma coleção de marca-textos da New Payne com outros amigos youtubers. E aí eu dei pra Sarah. Pudemos ver que ela cuidou muito bem, né, pessoal? É que eu usei demais esse. Era o meu preferido. Agora virou amarelo. Nossa! Não, era laranja. A ponta tá preta e a tinta tá amarela. Nossa senhora. Passou por uma mertamorfose esse negócio. Mas tá bom. Aí aqui temos um lápis que... Um toquinho. Um cotoquinho. Enquanto dá pra usar, tá ótimo, né? E essa parte desse estojo tá arriscada, hein, gente? Meu Deus. Olha aqui. Tudo arriscado esse estojo. Ai, ai, ai. Sarah, o que que é isso? Pra pôr na ponta do lápis? É. Formato estranho. É tipo um catamento. Um catamento? Tá bom. Vamos ver o que mais de diferente. Temos aqui um Shopkins na ponta de uma caneta. Esse Shopkins aqui. Gente, saudade da época. Esse Shopkins eu amava e colecionava. Esse daqui primeiro. O que? Meu Deus, não é possível. Vocês acham que existe um lápis menor que esse? Pois existe. Sarah, não é possível. Mas como que você apontou? Tá cheio da destanadinho. Tá me dando umas coisas. Eu tô competindo na competição da sala do menor lápis. Nossa, vai ganhar. Porque não tem como. Alguém tem um cotoquinho menor do que esse. Agora, isso daqui. Nossa, que lindo, gente. Uma caneta. Ela é mini. Tem várias cores e é um globo. Engana a cor. Por que engana? O... Qual assim? Porque era pra ser pastel? O rosa. Aqui, o rosa. Vamos ver. Olha aqui como tá na embalagem. Vamos ver aqui. Ah, é vermelho. Não acredito. Que enganação. Vamos ver o verde. O verde é verde. Ah, é verde, realmente. O azul. O azul é azul escuro. E tá um clarinho aqui. Ai, que triste, né? Quando é assim. E aqui é preto. E o preto tá preto, de verdade. Enfim, meio enganação, mas a embalagem é bonita. Então vamos pra dar um desconto, né? De resto, acho que não tem nada muito diferente. São canetas pretas, azul, vermelha. Ah, esse daqui é o apontador. Olha que fofinho. Que gatinho. Adorei ele. Outro gatinho ali atrás, querendo aparecer no vídeo. Ai, a Jade tá dormindo, deitada ali, gente. Fofa. E tem mais alguns papéis aqui. Sarah, esse daqui. Esse daqui. É que eu ganhei hoje, hein. Não é de amiga, gente. Esse. É de amiga. Tem alguma coisa aí no meio, hein? Posso falar. Deixa eu ver. Tá até vermelha, gente. Ah, é da festa de ontem. Sarah, que bom que você veio. Ai, a Yasmin ganhou um igualzinho, só que tava assim. Adorei sua presença. Esse daqui não é de amiga. Eu conheço essa pessoa, viu, gente? É um menino. Só que a Sarah não me permitiu falar, então não vou expor. Não permiti. Mas esse daqui eu tô de olho, viu? E esse daqui, gente? Um monte de capivara. Um monte de capivara e um símbolo da Apple. Aqui o convitezinho. Aí pronto, gente. Esse estojo foi. Adorei ele. Várias coisas inesperadas aqui. Achei muito engraçado, Sarah. Agora vamos pra mochila. Vamos. Já até fiquei aqui de pé, gente. Que é pra eu poder enxergar daqui de cima tudo que tem dentro dessa mochila. E podemos perceber que ela tá combinando com o estojo. Olha só, gente. Também é laranja e rosa. Super linda. Mas vamos combinar. Pra que eu ia levar tanta coisa? Olha o tamanho disso. Parece uma mala de viagem isso, cara. Precisa disso? Precisa. Olha aqui. Atrás tem até como ela pôr nas costas. Ou você usa só a rodinha mesmo? Eu uso mais a rodinha. Mais a rodinha. Pesada, né? Muito pesada, né? Mas então, deixa eu ver. Ó, gente. Ela está em ótimo estado. Ela é nova. É, né? Desse ano que sim. Desse ano. Então ela tá em ótimo estado. Só tá um pouquinho, né? Aquela sujeirinha de sempre. Mas tá normal. Tá? Toda certinha ainda. Não tenho do que reclamar. Agora vamos analisar aqui os chaveirinhos. Porque olha que bonitinho. Tem um I Love Cats. Temos um de sandalinha. Um pompomzinho. Escuração. E por fora não tudo certo, gente. Tem uma garrafa térmica aqui do lado também que eu vou tirar. E vamos começar agora então a ver o que temos dentro dela. Aqui pelo primeiro bolso. Hum, esse daqui eu reconheço, viu? Porque esse daqui era meu. É um bloco de anotações enorme. Eita que tá descolado esse daqui, gente. Ele é super diferente, olha. As estampas. Tá em ótimo estado também, do jeito que eu dei pra ela. Então vamos para a próxima coisa. Olha que bonitinho, gente. Tem a carteirinha aqui da escola. E aí ela colocou nesse... Não sei como que é o nome disso. Um cordão de cachá. De gatinho também, escrito Nice Day. Olha que fofo. Nossa, Sarah. Muito lindo. Adorei. Aqui temos uma agenda. Isso, ela fez essa cara porque tem alguma coisa. Eu nem ia abrir a agenda, mas vamos abrir pra ver o que tem aqui dentro. Figurinha de capivara, né? Já pra começar. Daquele jeitinho. O que você anota nessa agenda? Suas lições? É. É? Nossa, eu tô vendo aqui as lições, ó. Muita lição mesmo. Essa foi estudiosa. Era teste de caneta. Era teste de caneta. Não teve tarefa até o dia 30 de janeiro. Uma anotação muito importante mesmo. Olha aqui, gente, a quantidade de tarefas. Não, é porque... É porque até o dia 30 de janeiro, né? É, calma. Vamos ver o resto, então. Ai, olha que legal. Aqueles desenhos, eu esqueci o nome, mas tem um nome. Flork. Flork. Aqui, os florks desenho. Ela escreveu matemática no caderno para amanhã. Boa sorte. Ela já se deseja a própria boa sorte dela. É assim que tem que ser mesmo, gente. Olha aqui, tem vários desses florks que ela desenha. Que bonitinho. Adorei, Sara. Ai, deixa eu pular já pra hoje. Dia de hoje. Aqui, ó. Começando daqui é mais organizado. Agora ela já tá investindo mais nos títulos. É. Muito linda essa agenda, Sarinha. Amém. Parabéns. Muito linda. É só elogiar que aparece os rabiscos. Acho que tá bom. Já percebemos que você é uma menina dedicada, Sara. Olha, ela fez até o marca página pra agenda dela, gente. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. O que que é isso? Uma lata de atum. É o lanche da escola? É o lanche da escola? É o lanche. Comida de gato, isso. Era pra uma atividade da escola de ciências. Eu já apodreço. Que era alimentos processados. Tinha que levar um alimento processado. Sara do céu. Que validade que é esse atum dentro dessa música. Gente, eu falei que é comida de gato porque os seus gatos comem esse atum. Não comem? Não comem. É o seu lanche da escola. Deixa eu ver o que mais. Loção perfumada para o corpo. É creme de mão. Você passou creme no corpo durante a aula? Não, tive não. Cheiroso. Eu vou até passar na minha mão aqui agora. Deixa eu ver, gente. Um palmeirense menos o boné. Não, é do Paper Duck. Do Paper Duck, de futebol. Que era uma encomenda. Não tem de nada, gente. Só vamos seguir e aceitar. Aqui temos uma pulseirinha. Olha só que bonita. As cores. E isso daqui? Esse é os dinheirinhos das vendas. Você pode ver dentro. É um joguinho. Meu Deus, como essa menina estuda, pessoal. Olha só. Mini Uno. Nossa, que legal. É um Uno em miniatura. Eu nunca tinha visto isso. Que diferente. Nossa, adorei. Essa é a mencinha de aniversário. Lembrou o sincinha de aniversário? Nossa, gostei. E que hora que você joga? Ah, quando eu fico sem nada pra fazer. Daí no meio da aula, começo a jogar. Como assim, Sarah não tava tendo lição pra fazer, não? No meio da aula? Quando eu termino, quando eu termino. Ai, bonita. Sim. Oxi. O que? Você usa chupeta ainda. Sarah, bebezão. Isso daí. O que que é isso? Você usa essa mochila? É de bebê reborn. É porque eu tava brincando com a Laís, aí essa era a mochila da filha dela. Aí ela tacou aqui dentro e esquece de tirar. Você viu como é que cabe na boca da bebê reborn? Eu sei se eu quero uma bebê reborn dela com uma boca assim, sabe? Aquela grande. Que mentira, Laura. Eu que botei essa chupeta na boca. Que mentira. Eu pensei que era de um dia, porque aconteceu isso de verdade. Daí eu pensei que... Tá achando que ela chupa a chupeta? É, eu tava achando que ela tá disfarçando essa chupetinha. Eu não. O que mais que temos? Um anel. Ai, que chiqueza, pessoal. Eu também vendi anel. Também vendi anel? É. E por esse bolso, é só várias coisas nada a ver que não muda nada pra trajetória e os colar, né, cara? Nada que precisava levar. Só a agenda, né? Nossa senhora, o que que é isso? É pra fazer lettering. Lettering? Você sabe fazer? Não. Eu peço pras minhas amigas fazendo meu caderno. Deixa eu ver? Tá aí uma caneta perda. É birth pain? É. Não, eu tenho muitas flores. Vocês vão saber que você tem isso, viu? Olha, gente, eu quero testar. Uau. Ai, que cor bonita. Adorei. A outra ponta não é a mesma cor. Não? Não, é um pouco mais claro, né? Mas, nossa, adorei esse kit, Sarah. Muito lindo. Sim. E essas outras canetas que não tá aqui, já perdeu? Não, tá aqui dentro. Ah, entendi. Que isso? Uma prova. A minha prova. Uma prova. Eu pedi pra minha mãe assinar. Ai, foi muito bem, pessoal. 9,3. Prova de geografia. 9,3. Muito bom, parabéns. Arrasou. É, tinha que ter uma pasta pra pôr essas provas, né? Ai, meu Deus. E essa diva que tem até um leque pra essa banal na aula? É, foi depois de educação física. Aí não tem ar na sala, você ficou lá assim, bem linda. É nada, lógico que tem ar, gente. Isso daqui é só pra imperequetar, né? É. Muito lindo esse negócio. Olha isso, cheio de glitter. Agora só sobrou umas tralhinhas. Olha aqui no fundo, gente. Ela tem papel de bala com bala. Tem uma bala só. Tem uns restos de papéis também. Ah, esse daqui é o do atum. Ah, ó, gente. É verdade. Alimentos processados. Ó, tem a musiquinha aqui, ó. Alimentos processados, coma com moderação. E os ultraprocessados, você deve dizer não. E os in natura, deve amar com o coração. É natural. Olha, azul. Mais um bolso esvaziado. Agora vamos para o principal. Que, nossa senhora, quanta coisa aqui dentro, menina. Ó, temos aqui uma régua. A régua que eu emprestei pra minha mãe. Koala Life. Que fofinha. Temos aqui uma blusa de frio. De beijinhos da Barbie. Os dois extremos, né? Uma blusa de frio e um leque. E os dois combinando. Aí. Isso é uma necessaire ou é um estojo? É uma necessaire. Uma necessaire, posso ver? Pode. Temos aqui um desodorante, que é sempre bom, né? Pra depois da educação física. Pra depois da aula de educação física. Já dá uma retocada. Aqui temos mais um creme. Essa mina tá hidratada demais. Aí, um álcool em gel. Esse daqui é muito cheiroso. Eu tenho um desse igual também. São mostrinhas de álcool em gel. Ah, não. Eu duvido que ela faça um fio dental na escola, gente. É caso precisar. Caso precise, né? Ou seja, nunca. Aqui temos. Hidratantes de roque de rosto. Uma escova de dente de gato. Pra variar um pouquinho. O que que é esse amarelo? Uma pastinha. Pasta de dente? Pasta de dente. Um gloss de babaluca. Uma delícia também. Tem um desse. Bom gosto, hein? Bate aí. Tudo igual. Prima arrasou. Esse daqui é um lençinho umedecido? É. Outro elastiquinho. E uma embalagem. De perfume. Um frasquinho de perfume. Um pouquinho só. E aí, é isso que temos na necessaire da Sarah. Nossa, olha a bagunça que já tá aqui nessa mesa, gente. Pouca coisa nessa bolsa. Ainda bem. Aqui temos uma pasta. O que você guarda nessa pasta? Ah, eu não lembro. Não lembra? Os papéis que não pode amassar. A prova, o bilhete, essas coisas. É. Outra prova. Acho que não precisamos ver, então, né? É, tabuada. Trabalho de inglês. Um desenho do Mickey com um monte de nomes. Enfim, gente. Aqui são os papéis da Sarah. Esse daqui eu não vou olhar. Tem. Já viu uma prova. Já viu que ela é boa aluna. Então, acho que a gente não precisa analisar todas. Vamos só confiar que ela vai bem. Ó. Alimentos processados de novo, gente. Bingo geográfico. Uma fita de Turma da Mônica. O que é isso? Eu não sei. Aqui tem um papel. Nossa, tá fazendo uma limpa. Jogar no lixo esse canto de papel que tem aqui, ó. Um monte de coisa perdida. Dois lápis de cor perdido no meio do nada. Nossa, ela tá procurando. Tava procurando, já achou. Ó, ela falou que a outra metade tava com a irmã dela. Tava nada. Tava aqui dentro da mochila. Olha, daqui já é a funda que você tem também. Já tinha uma dessa na sua mochila. Reserva? Entendi. Um livro. A Turma da Rua Quinta. Que eu preciso terminar de ler daqui uns 15 dias. Eu ainda nem tomei metade. Não, mas dá tempo. Ele é pequenininho. Aqui tem mais um livro. Ó, que leitora. E os cadernos agora? É. Tem um caderno só? É, porque a quinta só precisava de... Ah, é material só de quinta? Ó, esse é de cachorrinho, pessoal. É a Nani? É, aqui é dividido do ano passado e desse ano, que eu não usei tanto no passado. Ah, sim. É, os meus inglês eram sempre assim também. Eu usava por mais de um ano. Que caderno colorido, que lindo. Aqui. Esse é o começo. Olha, você que pintou? É. Olha que bonito, gente. Tá tão sombreado na pintura dela. Que lindo. É pra esse lado, esse ano? Uhum. Vamos dar uma olhada. É do Tchubu. Hum, que lindas essas letras. São sombreados. Ai, achei muito caprichado esse caderno. Todo colorido. Tá de parabéns, Sarah. E aí tem um aqui. Eu adoro esse título. Olha, metálico. Arrasou. Amei, Sarah, esse caderno, gente. Essa capa aqui parece até a cachorrinha dela, que é a Nani, que está dormindo ali. Olha o amor. Aí depois agora sobrou a apostila. Você escreve na apostila? Você fazendo atividade com o caderno. É aqui em casa, né? Ah, tá. Olha que bonitinho esse desenho dela fez. Olha, não tá com orelha. Não tá dobrado, amassado. Não, olha. Tá muito bom, hein? Gostado. Né? E esse caderninho aqui é só de adesivo. Olha aqui que bonitinho. Nossa. Umas fadinhas, umas coisinhas delicadas. Gostei desse caderninho. É muito fofinho, eu adorei. O que é isso? Eu não pus. É você de novo. Eu não tenho esquinas. Eu também não tenho. Sério. O que é isso, gente? Alá, você pôs, Lívia. Não pôs. Você pôs. Essa não é a minha letra. Não é de nenhum amigo meu. Inclusive... Mas eu tava com você no sonoro. Você não te ligou quando eu tava colocada. Olívia, quando você foi pegar minha mochila e olha... Ah, os meus amigos... Que acusação! Foi filmado! Meus amigos não escrevem de letra bastão, tá? Escrevem tudo de letra cursiva. É eu. Gente... Não será? O que eu tô fazendo? Gente, eu tô sentindo mentira esse tempo. É, o seu cheiro. Cheiro de perfume de homem, cara. Lívia, para. Você que foi, Lívia. Não foi nada. Você foi sim. Deixa eu ler o que tá escrito. Você foi sim. Você que foi sim. Você foi sim. Para. Deixa eu ler. Se ela tivesse colocado, você ia ver. Porque a porta... Ela foi pegar e eu sei que ela colocou a chupeta e esse daqui. Não, ela falou brincando da chupeta. Não deu tempo, Sarah. Você tava junto com ela. Tá bom, mas esse daqui não fez. Tipo, isso. Não, e vai que foi algum depois e você não viu. Você tá me acusando. Vamos ver, foi escrito. Vai ser a cartinha secreta. É, você já sabe. Vai, vai, vai. Agora eu quero ver. Eu não vou ler, não. Por quê? Eu acho que eu errei. Porque tem vários desses. Que aparecem. Meu Deus. E eu que fui. Mas também tem vários que aparecem. Por isso que eu não queria mostrar. Porque às vezes eu nem sei quem é. Então. Porque tem muitos. Gente, é revelação. Como assim? Você chega em casa, abre a mochila, tem uma carta? Não, sempre não. Mas às vezes já aconteceu? É. No quarto ano. Gente, pode ler? Quarto ano ano passado. Dê admirador secreto para a Sarah. Até parece que os meninos da minha sala devem escrever isso. Por que não? Eu te acho a menina mais linda, engraçada e inteligente da tua. Eu amo você. Quer? O que é isso? Quer lanchar? Lanchar comigo. Beijos. A pessoa não pôs nem um vídeo de beijos. Só beijos. E aí, Sarah, quer lanchar? Eu não sei nem quem é. Claro, mas é pelo menos agora você já sabe que é uma pessoa que te acha bonita, engraçada e inteligente. Eu já vi esse coração aqui. Tava lá na carta da Yantin que sei que deu pra ela. Nossa, tá louca. De aniversário. É igualzinho esse coração. É seu. Nada a ver, gente. Ela tá me acusando de uma coisa que ela não sabe. Certeza que alguém te deu. Aham. Até parece que eles iam saber a palavra admirador secreto. Nossa, mas vocês já estão no quinto ano? Vai saber? É porque eles pensam em outras coisas. Ah, tem papel aqui jogado. Só. Acabou. Chega. Acabou. Chega. Tá vendo? Tem alguma coisa na lateral? É, nem sei. Tem roncinhos. Tem... Um... Como que chama isso daqui? Um palito de dente colado com pets. Por que, Sarah? Meu Deus do céu. Cada coisa nem ela sabe pra que é. E acabou. Já vimos a mochila inteira. É isso, pessoal. Se você é o Edwin Daniela, Sarah, que escreveu essa carta, comenta aí embaixo pra gente. E você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei? Foi você. Lívia, qualquer menino escreveria com letra cursiva. Hum, vai que alguém ainda não aprende. Como a professora mata ele se não aprendeu? Enfim, eu adorei o material escolar da Sarah. Achei muito divertido. Essas coisas nada a ver que a gente achou no meio. Um entretenimento muito legal, Sarah. Mas parabéns, você cuidou muito bem do seu material. Tá tudo em ótimo estado. Então você vai continuar. Vai ter volta, meu amigo. Vai ter volta? Ai, quero só ver a volta que vai ter então. Eu tenho certeza. Eu já vi isso daqui, esse clipe da sua casa. Tá? Tá bom. Então vamos nos despedir do vídeo. Pessoal, foi isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Você gostou? Série Cunha. Não, chegou de surpresa. Tinha que ser outro vídeo. Outro vídeo? Então depois a gente escolhe um vídeo sem ser de surpresa pra gente gravar. Pode ser? Pode. Deixa aí o like se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal. E se inscreve no canal da Sarah também. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.